Martius foi um viajante cientista alemão da Baviera que esteve no Brasil entre 1817 e 1820. Segundo todos os estudiosos no âmbito da antropologia, etnografia e linguística, Martius foi o primeiro que mapeou a distribuição das línguas em uma estrutura com uma tentativa de sistematizar. Recolheu, em parte, de colheitas próprias, em parte, utilizando materiais de outros viajantes, mostras de vocabulários que publicou na década de 1860. O doutor Pablo Diener é uma das autoridades no estudo dos viajantes na América do Sul, no Chile, no Brasil e em outros países. Então, é a pessoa que realmente conhece, do ponto de vista histórico e da história da arte, o trabalho e a importância do que os viajantes escreveram sobre a América do Sul, sobre os índios, sobre suas culturas, sobre suas línguas, sobre sua arte. O objetivo é contribuir para a formação dos nossos alunos de história, de história da arte, das línguas indígenas, das culturas indígenas, enfim, sobre o passado do Brasil e o que foi construído em termos de conhecimento sobre esses povos por pesquisadores, por viajantes, estudiosos estrangeiros.